Oi, oi, pessoinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Roblox aqui no canal. Hoje eu estou aqui no Flipacit vestida de Arlequina, isso mesmo, pessoinhas, e para gravar para vocês. E antes de eu começar aqui a partida, já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, peça-me ideias e sugestões de vídeos aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. E se você quer jogar Roblox comigo, você só precisa seguir a minha personagem, Larry Foxy. E sim, bora aqui começar, mas agora vocês não vão conseguir me ver, porque eu sou a Marretão, galerinha, isso mesmo. E bom, galerinha, se eu não conseguir achar ninguém, vocês me desculpem, mas é que eu não tenho muito costume em jogar o Flipacit list. Então, né, se eu não conseguir pegar e capturar ninguém, me perdoe, pessoinhas. Mas eu pretendo ir jogando mais vezes com vocês, pessoinhas, para trazer para vocês. Só que eu estou um pouco perdida, né? Não tem ninguém aqui? Não acho que não. Opa, mas o povo pode se esconder de mim? Cadê o povo, gente? Será que o povo está escondido? Deve estar, né? Só pode. Opa, garotito! Vem cá, menininho. Vem cá, vem. Capturei. Vamos lá, prender ele. Pronto. Congelou, o garotinho congelou. Ok. Bom, eu acho que eu consegui ganhar, pessoinhas. Ok, ok, ok. Ok. Só tem eu e o garotinho aqui no jogo, pessoinhas. Eu vou tentar ir para outro servidor depois, hein? É, tem só eu aqui. Eu vou ir para outro servidor, já que eu volto. Bom, começou. Estou aqui em outro servidor. Tem alguém vestido de pig, né? Eu acho que essa pessoa aqui também deve ter canal. Não sei. Ok, ok, ok. Olha que legal. Ai, que legal o skin da pessoa, gente. Ok. Vamos lá. Não? Ah, tá. Eu sou o Surbiviver. Ok. Na última partida eu fui a marretão, né? Eu cheguei sendo a marretão. Bom, vamos procurar esses PCs. Vamos ver. Nossa, que susto, gente. Agora, sinceramente, deu um susto com o pig. Ok, tem um PC aqui. Vamos ver, então. Simbalde. Bom, estamos aqui de buenas, de buenas, aqui no computadorzinho. Tomara que a gente consiga escapar do marretão, né, pessoinhas? Não, não. Tch, 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 tch. Não, não. Eu não acredito que eu já errei, mas tá. Fazer o quê? Ai, meu Cristo. Eita, nós. Ah, não, pessoinhas. Eu não acredito que eu já fui capturada. Fazer o quê, né? É, não deu tempo. E capaz de... Será que alguém veio me ajudar, gente? Ai, alguém veio me salvar, pessoal. Alguém me ajuda. Ai, o pig ia vir me ajudar, mas também foi acertado. Alguém me tira daqui, gente. Eu vou virar a Frozen, galera. Ai, meu Deus do céu. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. E o... O marretão ainda tá sentindo acertar o pig mesmo, depois de caído. Coitado. Ai, meu Deus do céu. Acho que não vai dar tempo. Pessoinhas. Cadê a outra pessoa, gente? Ai, o pig caiu de novo. Gente do céu. Ai, eu vou virar um Frozen, que eu vou... Vou congelar já, já. Coitada de mim. Ai, gente. Bom, virei Frozen. Virei Let It Go, né, pessoinhas? Bom, vamos esperar a próxima partida. Começando aqui, sou o Surviviver. Vou sair de perto daqui. Porque eu não quero dar de cara com o marretão. Sabe o que esse vídeo desse mapista tá me lembrando? O vídeo do Jacob e dele do Kawan no Free Facility vestido de banana, galera. Foi muito engraçado. Na verdade, eles são muito engraçados. São uma verdadeira comédia, né? Só temos que tomar cuidado com o marretão. O garotinho que veio me ajudar. Ah, o garotinho foi embora. Oxi. Que legal. Então tá, né? Aí eu vou ficar aqui quietinha. Só não posso errar, né? Senão eu vou chamar a atenção da fera. Aí não vai ser bonito, não. Porque na última partida, viramos Frozen. Viramos, let it go, let it go. Aí, né? Aí a gente não consegue escapar. Mas tá. Falta pouquinho. Só que ainda faltam uns 5 computadores. Daí eu tô... Aqui, terminei. Tá. Calma aí, deixa eu ver onde tá fera. Hum. Ok, não tem ninguém aqui. Hum. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui nessas portas. Bom. Aqui não tem nada. Vou deixar aberto pra percar o som. Ai, esse garotinho deu um susto, gente. Tá. Ai, eu vou deixar nas portas abertas. Porque fica mais fácil. Hum. Também não tem nada. Será que aqui tem alguma coisa? Hum. Não. Também não. Calma aí que tá. Pra cá. Sai. Hum. Tá bom. Aqui não tem nada. Nossa, gente. Cadê esses computadores? Nossa, não achei nada aqui. Ih, ai, ai. O maridão tá ali, gente. Gente do céu. Ai, que susto. O garotinho Piggy tá aqui. Deixa eu ajudar ele, né? Coitado. Assim vai mais rápido. Só espero que nenhum de nós erra. Ainda faltam quatro PCs, galera. Ai, errei. Gente do céu. Vamos sair daqui, garotinho. Ah, olha, tem um teto enorme aqui. Deixa eu ficar aqui quietinha. Cadê a marretão? Gente do céu. O PC aí estava complicado que a coisa, que a marretão tá na nossa cola direto. Mas eu achei um PC aqui agora, mas... Ah, tá ali. Ai, o garotinho foi capturado de novo. Gente do céu. Eu vou tentar ajudar ele. Peraí. Peraí. Cadê a marretão, gente? Garotinho. Pronto. Ajudei ele. Ai, vamos lá. Apera a porta. Vamos escapar desse lugar. Ai, que susto, garotinho. Ele me deu, gente. Ok. Deixa eu ajudar o garotinho. Gente do céu. Ai. Conseguimos. Escapamos da marretão, pessoinhas. Tomara que o outro garotinho consiga escapar. A marretão tá aqui. Ai, garotinho. Ai, não. Só faltava ele. Coitado, gente. Ai, tomara que ele consiga, né? Que... Escapar. Ai, gente. Eu não acredito. Tomara que ele consiga se levantar, né? Vai, garotinho. Vai. Isso. Foge. Faltam você. Escapa. A gente já escapou. Gente, garotinho, foge. Gente do céu. Foge, garotinho. Foge. Ai, não. Aê. Ele conseguiu. Bem, pessoinhas. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Fui. E aí ik. o o